Fala, galera, que tá falando? Exatamente, da vizinha era. É, mano, ainda mais que sim, você não recupera fome se você morrer, que é muito ruim. Davi, você já pegou pedra aí pra não precisar ter que fazer uma picareta inútil? Tá, deixa que eu faço, então. Mano, Davi, eu vou dar um waypoint aqui no deserto, porque a gente vai, depois de um tempo, a gente vai precisar matar um bicho aqui, que eu não vou falar. Eu sei qual é. Qual é, então? Exatamente. Mano, só pra gente não ter que, né, eu tô, só pra gente não ter que ficar andando todo o caminho, que talvez a gente vá muito longe, a gente, eu quero explorar muito. Então, eu vou, eu vou, então, eu vou deixar aqui o waypoint. Mano, ali tem muito ovelha, tá vendo? Ah, mano, a gente vai dar pra fazer a nossa cama. Mano, uma pedra dá dois de dano. Ah, tá. Pegou uns milho. Tem uma vila, boa, velho, uma vila. Ali. Boa, velho, uma vila é muito bom, ainda tem ferreiro. Ainda tem negócio do Tinkers, velho, porque quando você tá com o Tinkers, todas as vilas tem meio que um negócio lá. Aí você não tem que craftar o bloco. Mano, eu quero pegar o baú. Eu quero ver que tem um baú. Não, vou dividir. Nossa senhora, que baú merda. Ah, não, velho. Só tinha isso. Sério, só tinha, tinha uma madura de cab... Mano, não, Davi. Mano, esse villager tá com uma... Olha, olha o olho dele. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha, olha a sobrancelha dele. Davi, o que que aconteceu, villager? Davi, bora fazer a nossa casa... Bora fazer a nossa casa... Qual casa você quer viver? Nossa, vai ter uma... É, uma casa temporária, né? Mano, acho que essa daqui, ó, tá me... Que isso? Eu dei muita sorte. Mano, eu fui abrir um negócio lá de boa. Eu fui quebrar um cascalho na frente do negócio. E aí, Davi, eu já tirei de uma vez um flint. Calma, achei um look block. Nossa, velho, peraí. Mano, que eu tô ficando com muita fome, não dá nem pra cor... É. Ó, Davi, mano, eu tirei um flint de primeira. Sério, eu quebrei um cascalho pra não ficar na frente daquela casa. Eu tirei um flint de primeira. Vamos lá, eu quero uma fonte. Ah, não, velho. Dispenser? Sério? Dispenser? Tá, dropper, quer dizer. Mano, acho que esse dropper dá pra gente fazer mais look block com ele. Ou a gente tá... Mano, qual vai ser a nossa casa temporária? Nossa, velho. Putz, querido, eu odeio essa sua... Mano, bora viver nessa casa daqui, velho. Essa casa aí tá num negócio tão ruim, velho, que é o pior viver nessa casa daqui. Mano, eu já vi o formigueiro delas. Eu vou pegar. É, mano, aqui no negócio tem umas formigas que você morre mesmo, velho. Essas formigas vão dando meio dano, meio dano, meio dano, meio dano. Mano, e não tem não, velho. Eu tô nem achando... Ah, acho que eu achei um formigueiro. Pera, eu achei um formigueiro. Quebrei. Eu achei... Aqui, formigueiro de term... Achei um formigueiro. Achei outro. Tem muito formigueiro. Mano, eu já peguei três grandes formigueiros. Três. É, eu achei até de color... Mano, você até pegou outro aí. Nossa, velho. Mano, você pode me dar uma espada de rosa? Vamos. Velho, de onde... Mano, tem muita, velho. Será que tem? Mano, o que é isso? Não vai dar mais pra morar nessa casa, não. Isso aqui. Calma, Davi, corre. Nossa, tem um mantis. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Que brilha. Tem um mantis. Morre, mas eu consegui colocar o waypoint. Mano, mano... Tem um mantis. Olha ali. Mantis, tem muito mantis, velho. Deve ter um spawn de mantis. Velho. Davi, tem um spawn... Olha o tanto de mantis que tem, velho. Deve ter um spawn. É, mano. Bora molhar em outra casa, né? Que depois... Essa casa foi... Que essa casa foi destruída. Né, mano? Mano, mas daí é meio realista, até, mano. Formigas, essas formigas são... Na verdade, as formigas... Não, não, não. Ah, não. Nossa, azar no lookblock. Eu vi o lookblock. Eu fiquei preso no mapa. Eu já sei a casa que a gente vai morar. Ai, mano. O que tá acontecendo aqui? Tá muito formigada. Vai ali. Mano, eu já sei uma casa que a gente vai ter que morar. Davi, vem aqui. Bora morar no... No... Na casa do rei aqui, velho. Porque... Na igreja, né? Mano, porque... Aí, tipo, a formiga não entra em casa que é de pedra. Então... Então, a gente vai ter que morar lá. A gente quebra isso daqui? Calma, né? Deixa eu ir um pouquinho mais pra baixo. Só pra eu pegar umas pedras aqui. É, mano, é só a gente... Dá pra gente aumentar essa casa e não tá tão ruim, né? Pra uma casa bem temporária. Nossa, velho. Eu não sei. Eu só sei que a gente é uma ampla aqui. A gente nunca leva tempo com a gente. A gente faz umas mil. Davi, coloca aqui embaixo. Aqui. Ah, putz grilo, velho. Não. O Davi, vou ter que prender. Não, Davi, espera aí. Não, Davi, não. Tá, Davi, dá a TP pra mim. Eu já... Eu tive que fechar a casa. Dá a TP pra mim. Boa. Que, mano, é... É brincadeira, né? Mano, tipo, não... Tipo, isso daqui é meio realista, né? Tipo, a gente cheira... A vila tá de boa. É, velho. Literalmente. Ela destruiu a vila. Ela destruiu a explantação. Mano, era pra ser um lugar mal bom, né? Tipo, demonstra de pegar uma vila, não. A vila foi... É, Théo. Agora você vai atrapalhar, né? Nossa. Nossa, Théo. Não, atrapalha. Não, atrapalha. Eu sou uma anca. Pode. Lá com outra aqui. Velho. Mano, mas o que tá acontecendo, mano? Não, mas... Mano, as formigas já começaram a destruir até essa casa, velho. A gente vai ter que morar nesse fóssil e continuar assim nesse mundo. A formiga vai dominar o mundo, velho. Que que é isso? Formiga... Não, tá... Mano, o que que aconteceu? A gente chegou na... 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 Na vila. Tava tudo normal. Tudo de boa. Aí a gente chegou, a formiga... Mano, a formiga destruiu toda a vila. Literalmente. Destruiu a plantação. Destruiu... Olha o negócio da tocha, mano. Foi... Agora é só terra. Mano, a gente destruiu tudo. Deixa eu ver. Não. Mano, velho. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que isso tá acontecendo? Tá com qualquer problema. Mas lá de cenar, se fora do carro. Tá com qualquer problema. Tá com qualquer problema. Tá com qualquer problema. Putz, tem... Mano, eu vi... Tem um enorme ali, velho. Nossa. Não vai de novo? Aham. Não. Mano, tem muita formiga. De onde tá fazendo esse tanto de formigueiro? Velho, o que é isso? Nossa senhora. Sério? Olha o que que tá fazendo aqui. Nossa, tem um large worm aqui. Que isso? Gente, Davi, a gente vai ter que mover daqui, velho. Dá nem pra... Mano, eu cheguei em casa, mano. Nossa, Davi. Caramba, você tá em casa. Putz, agora já era. Mano. Mano, o que que tá acontecendo? Ah, Davi, sério. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Mano, teve... A gente tá tendo... Daqui a pouco a gente... Mano, sério. Eu tô começando a pensar que... A gente vai ter que... Sair dessa vila de uma vez por todas, né, mano? Que tá muito zoado. Ai, mano, não vai dando nem pra... Então, mano, a gente vai ter que ir embora de sua casa. Dessa vila inteira, né, mano? Abandonar tudo aqui. Mano, olha isso, velho. Tem muito orme, mano. O que que tá acontecendo aqui? Ei, Davi, eu acho que eu vou correr o máximo que der. Porque eu sei que eu vou morrer. Porque Jesus, o que que tá acontecendo aqui? Porque, mano, eu vou ter que correr desse lugar, velho. Tá festado de formiga. Aham, destruiu a vila inteira. Você tem formiga com ela? No Minecraft, quem? Destruiu a vila. Era que a vila foi toda desconsumida por migas. Só por migas? Aham, destruiu a vida inteira. Um monte de formiga mutante ali. Credo. Estruiu tudo. Tá bom assim? Mas você não gosta de luz, não? Não. Não, eu tô vendo seu olho e meu filho. Eu sei, mas eu só... Eu já tenho a luz do Minecraft, mas eu não sei. Ô, Davi. Eu achei meio que... Tá. O que que é? Esse daí é de que? O filote. O filote é o quê? Ah, mano. O filote é um gato, né? Davi. Mano, a gente tem que achar uma caverna aqui, velho. Isso aqui tá... Não, mas isso aqui tá muito difícil. É, só não gosta daquela vila. O filote. É, aquela vila também tá... É brincadeira aquela vila, né? Então ele continua chamado de pescação. Menina, você viu? O que é a rua? Por que que tem caça desse? Eu vou botar a música. Eu vou botar a música. Gente, eu vou botar a música. Dá resposta para o Talia atrás. Posso? Nossa, não vai dar. Calma, Davi. Talia, tá. Cadê você? Eu tô aqui, mano. Tá. Tem fomega na minha cama. Nossa, é só em cima da minha cama. Sério, elas não comeram. Por sorte, porque elas são diferentes. Mano do céu, velho. O que que acontece nesse mundo que... Mano, esse mundo vai ser consumido por fomega, velho. Caramba, não vai dar pra fazer nem caso nesse mundo. Isso aqui tá ficando triste. Então, né? Daqui a pouco, não vai dar nem pra onde viver mais. Mano, acho que deve ter caverna aqui, né, mano? Eu vou ca... Eu acho que se a gente cavar pra baixo, eu tenho caverna. Não! Que isso? Quem fez isso? Nossa, por que que você fez isso, cara? Já tá triste, tá só que negócio de formiga aqui. Isso aí é pra que negócio de... Para! Deve ter que desligar. Choco. Choco. Não, você é isso que você pega nos... Mano! Caraca! Merda! Mano, você tá usando rápido. Você tá aqui. Nem sei. Não tô nada. Davi, tá. Vamos logo, mano. Não me mata de novo. Ô, Thiago dizia hack. Thiago não... Thiago não sabe nem usar hack. Caracinho, caverna. Boa. Tem uns... Carrinhas! São muito bonitos. É, mano. Mas tinha amantes lá, velho. Eu só não sei de onde que eles vêm. Mano, eu tô usando... Tem ouro? Calma, então... Tá, tudo bem. Deixa... Deixa o mypoint nesse... Deixa o mypoint aí. Depois a gente... Vou pegar copper aqui, porque a gente tá com copper aqui. Eu vou pegar uns copper. Depois a gente vai ter que fazer singularity. Mano, eu tô usando o modo de XZ. Aí eu coloquei até... Eu não tô nem usando o negócio pra poder achar minério. Eu só... Eu tô usando visão noturna. Isso vai... Mano, olha como que deixa claro. Isso daqui é o meu cavé. Tá vendo? É, você tem que... Você tem que olhar nos seus botões. Qual que é? Onde que eu faço? E... Ou eles... Qual que é? É, tá vendo o negócio chamado... Acho que é full bright. Você clica L. Você clica L. Clica L. L. Davi, mano, a gente vai ter que fazer uma fornalha aqui. E galera, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. É, velho. Porque a gente vai ter que minerar aqui um pouquinho. Depois a gente volta. Então, tchau. Valeu. Fui. Fui.